Fala galera do IR Games! Beleza? Então, vocês pediram e eu trouxe de volta! GTA 5! Desafio de Heróis! Essa série que é muito assistida aqui no canal, que todo mundo gosta, tá? Tô trazendo aqui os heróis, eu montei um mapinha aqui para um desafio de parkour de motos, tá? Com motos. E os heróis têm que fazer esse percurso todinho até o outro lado sem cair. Quem cair, perde! Tá desclassificado. Então, vamos lá! Tá aí o Venom, o Deadpool, e a gente vai ver o mapa que eu criei aqui para os heróis poder passar e fazer o desafio. Então, vamos lá! Você tem que fazer todo esse caminho, tá? Passando por esses hamburgão aí, até a rampinha vermelha. Depois passa por cima dos paraquedas, passa por essas rampas pretas e amarelas, chega na mini rampa de skate, dá um salto, outro salto, passa pelo túnel e chegou! Primeiro é participar do Homem-Aranha. Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir. Vamos ver se o Homem-Aranha vai conseguir passar por todos os obstáculos. Por enquanto, tranquilo. Esse aí vai conseguir finalizar. Galera, vocês não têm noção o quanto demora fazer um mapa desse, viu? Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com seus amigos, tá? Dá aquela força pra gente! ver se o Homem-Aranha vai conseguir. Agora os paraquedas. Por cima. Tranquilo. Estreitinho. Opa! Quase caiu! Sob controle. Essa parte aqui, galera, é a mais difícil, ó. Ai! Ih! Passou demais. Você tem que dar um salto e cair na rampa do outro lado certinho. Se você desviar o que dá um pouquinho já era. E o Homem-Aranha não conseguiu. Primeiro desclassificado. Vamos lá. Próximo. Lanterna Verde. Vamos ver se o Lanterna Verde vai conseguir, galera. Aquela parte lá na frente é a mais chata que tem. Esse comecinho aqui é tranquilo. Agora aquela lá do salto é difícil. Vamos lá. Tranquilo. Tá indo de boa. A parte vermelha da rampa vermelha. Aí. Muito bom. Dá pra ir. Agora o salto. Isso. Mais um. Mais um. Rampinha preta e amarela. Vamos lá. Olha os aviões lá embaixo, galera. Isso aqui é um aeroporto, tá? Aqui na cidade do GTA. Vamos lá. Ae! Passou de boa. Ae! Mais um. Mais um. E agora vem um salto difícil, hein? Será que o Lanterna vai conseguir? Posicionar a moto aqui. Vamos ver agora se a galera aí... Foi. Conseguiu. Ah, direto? Não. Direto não vai dar certo. Ah, não. Caiu. Não conseguiu, galera. Você tem que dar uma pausa entre uma rampa e outra. Se você for direto, você não consegue. Lanterna Verde não conseguiu. Agora o morcegão de Gotham. Batman. Vamos ver se ele vai conseguir. O Batman tá tranquilo. Se pelo menos pra ele é fácil, é moleza. Vamos ver lá na frente se ele vai conseguir. Vamos ver lá na frente se ele vai conseguir. Espera abrir. Foi. Ae! Tranquilo. Vamos que dá, morcegão. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Tá chegando. A rampa mais difícil é agora. Posicionar a moto direitinho. Porque se você for direto, você não vai ter velocidade suficiente. Entendeu? Então vamos lá. Ae! Primeiro vencido. Agora freia. Isso. Posiciona de novo. Vai. Ae! Agora vamos lá. Porque agora tem que pegar velocidade. Porque se você passar devagar aqui, você cai. Que é o Slow Down. Ele freia você. Então tranquilo. Agora espera a passagem liberar. O Batman conseguiu passar. Agora não tem mais erro não. Passou aquilo ali. O mais difícil é aquilo ali. Agora é tranquilo. Ae! O Batman conseguiu. É isso aí. O Batman conseguiu galera. O primeiro a conseguir foi o Batman. Deadpool agora. Vamos lá Deadpool. O herói, o anti-herói mais zoeiro que tem. Quem gosta do Deadpool, deixa um lightzão aí. Ó, Deadpool está tranquilo. Vamos embora. Esperar. Aí liberou. Vai embora. Christelera. Tranquilo. O ruim desses paraquedas que a realidade dá de risada. É se você passar muito rápido. Você pode perder o controle. Essa tem que passar com uma velocidade aqui. intermediária, entendeu? Se não, se você passar muito rápido, você sai para fora, e se você passar muito devagar, você não consegue passar. Agora é a rampa mais que eu descendei de pouco. Não me decepciona, garoto. Vamos ver se você consegue, meu menino. Vamos lá. Posiciona. Velocidade. Tranquilo. Volta. Posiciona. Posiciona a motoca. Agora. Tranquilo. Quase que caiu. Agora é tranquilo. Passou. Tranquilo que o Deadpool conseguiu. Por enquanto, só o Batman e o Deadpool conseguirem, galera. Quem está anotando aí? Quero saber depois quem está anotando aí, quem foi os campeões. Deadpool e Batman. Agora é o Venom. Vamos ver se o Venom vai conseguir. Bora, Venom. O Venom está atirando onda, olha. Tranquilo. Agora é. Não, Venom. O que você está fazendo, Venom? Rapaz, tu quase caiu aí de cima por bobeira. Ô, louco, meu. Quase que o Venom caiu. É mole? Tranquilo. Mais uma. Mais uma. E agora é difícil, hein? Agora tem que ter calma. Porque se não, não consegue passar. Acelera. Quase que escapou. No último segundo ali, o guidom da moto virou de um pouquinho a mais, né? Mas conseguiu recuperar. Vamos lá. Agora tem que pegar a velocidade para passar pelo slowdown. Um. 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 Tranquilo. Muito bom. Venom, Deadpool e Batman. Por enquanto, hein? Ainda falta um. Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir também. Isso aí. Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir. Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir. Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir. Vamos ver se o Homem de Ferro está indo tranquilo. Sem muita pressa. Homem-Aranha e Lanterna Verde não conseguiram. Homem-Aranha e Lanterna Verde não conseguiram, hein? Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir! Ae! Tranquilo. Passo de boa. Um. Vamos ver se o Homem de Ferro está indo para fora. Vamos ver se o Homem de Ferro está indo para fora. Vamos ver se o Homem de Ferro está indo para fora. O Homem de Ferro... Caramba! Rapaz, que bobeira! Caiu por bobeira! O Homem de Ferro caiu por bobeira, galera. Ele ficou com raiva e foi embora. Ô, Homem de Ferro, volta aqui! É isso aí, galera. Então, vamos lá. Homem-Aranha, tá? Ele não conseguiu. Lanterna Verde também não conseguiu. E o Homem de Ferro também não conseguiu. Agora vamos ver os campeões. Quem foram os campeões do desafio de hoje, hein? Quem será? Quem anotou? Vamos ver. Venom! É, o Venom conseguiu. O Batman! E o Deadpool foram os únicos que conseguiram passar por todos os obstáculos e chegar até a linha de chegada, beleza? Até o final do percurso, beleza, galera? Então, se você gostou, deixa o likezão aí, se inscreva no canal, dê mais ideias pra gente fazer aí, desafios de herói no GTA V. O que vocês querem assistir aqui no canal que eu vou fazer pra vocês, beleza? Deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima! Valeu!